E aí galera do canal de dogs, beleza? Hoje a gente tá aqui, né? De novo aqui, né? O dia da gente de trabalho aqui tá rendendo bastante, graças a Deus, né? Nesse vídeo aqui, em sequência do que saiu da cachorrinha que eu tava treinando da Mel, né? A mestiça da She-Hound, né? Agora a gente tá aqui com o meu novo aluno, o Koda, né? O Koda ele é da raça Golden Retriever, né? E a gente tá aqui hoje por quê, né? Pra resolver esse problema dele, né? Esse não, vários problemas, mas entre eles, né? Entre esses problemas está o de agressividade com cães, né? E a euforia dele, o fato dele pegar e ele andar puxando, o fato dele não obedecer muito bem, né? Mas isso é normal dos Golden, eles serem eufóricos e um pouco desobedientes, né? Mas é uma raça muito boa, né? Pra todo mundo que tem Golden sabe, né? Eles são muito inteligentes, porém eles não gostam de fazer as coisas contrariadas, né? E agora uma coisa muito, assim, inusitada, a maioria dos Golden que eu peguei esses tempos pra adestrar, né? Tem problema de sociabilização com outros cães, por causa de algum problema, algum trauma e até mesmo por falta de convívio com cães, né? Isso deve ser muito tardio, ser muito limitado pro cão. Ou os poucos cães que ele conheceu teve experiência ruim, né? De briga, etc, né? Então a gente vai tentar ver o comportamento dele, né? De acordo com o que a gente consegue aqui na rua, né? A gente tá aqui agora num momento aqui numa rua aqui, né? Eu e ele, e vai ter cães nesse trajeto. Então a gente vai ver qual é o comportamento dele a seguir. Então acompanha aí. Não, 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 não. Coda, hein? Não, 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 não. 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 Bom, gente, então a gente agora está aqui para ter um pouquinho da aula agora com o Koda, que seria o quê? Ensinar o que eu sempre ensino para os cães. Quando eu pego o cão cru, que ele não sabe o senta, o fica, que ele não sabe andar do lado junto, eu faço essa prática aqui para mostrar que cada cão tem um estilo diferente de associação e cada um deles tem um tipo diferente de comportamento também. Que nem aqui no caso, a gente está no meio da avenida aqui, super movimentado, gente passando, tudo. E é um modo da gente já começar o treinamento de um jeito legal, porque vai ter vários desfoques para ele. E isso daqui vai ser tudo gravado, por quê? Para pegar e mostrar a evolução dele no dia a dia, de mês em mês. Porque a gente está na primeira aula do Koda hoje, né Koda? Está na primeira aula hoje do Koda e isso daqui a evolução vai vindo, né? Basta ter paciência, dedicação e aí consegue ter evolução. Então, a gente vai fazer o treinamento aqui, nessa área aqui, que tem uma área aqui atrás, que é um local aqui que está para alugar, um terreno que está para alugar, um galpão na verdade, que poderia fazer uma firma, mas como não tem ninguém aqui, então eu vou estar gravando aqui na frente. Então vocês fiquem com o vídeo agora, beleza? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL